O que é isso? 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 É isso! É isso! O que é isso? Bíblia, o que é isso? tonnes de fases que foi formado baixíssimo da última prova individual no feminino. 20 para o Mundial em Foucoca. 16, 29 e 57. Vamos torcer, galera. Grande chance de índice. Vamos torcer. Famentamos bastante a delegação do Brasil lá em Foucoca. A medirante ainda dividir de um grupo. Agora a maior diferença entre as grupos de ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Está na hora de começar a apertar a pernada. Correr um pouco mais os braços para marcar em Foucoca. 20, 29 e 57. Correr. 3, 4, 1, 2, 3. Ensine contém. 10, 20, 1, 2, 1, 3, 1, 2. 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 3. miriam o ven air. 30, 20, 20, 30, 30, 31, 31, 31, 32. 16, 21, 34, 32, 16, 52, 32, 34, 36, 31, 31, 32, 37, 33, 39, 37, 36, 39, 33, 39, 33, 35, 30, 43, 34, 48, 34, 31, 32, 36, 48, 38, 44, 21. E aí 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 E aí